Olá, estamos no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional. Até domingo, dia 24, na região central do país, mais precisamente nos estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, são esperadas temperaturas elevadas, podendo ficar 5 graus acima da média, gerando uma grande onda de calor nesses locais. Em alguns municípios, as temperaturas podem atingir 40 graus. Portanto, evite exposição ao sol em horários de maior intensidade de calor, redobre a atenção para a hidratação bebendo bastante água e consuma alimentos mais leves. Fique de olho nas crianças e nos idosos. Esteja atento às orientações das autoridades locais. Certifique-se de que são informações oficiais. Ligue para a Defesa Civil 199 ou para o Corpo de Bombeiros 193, caso necessário. Siga a Defesa Civil Nacional nas redes sociais para mais informações.